deputados, compreendo a fala do excelentíssimo senhor deputado Barba, no sentido de que os detalhes a respeito do que houve aqui ontem serão debatidos na terça-feira. Entretanto, por questão de justiça, gostaria de deixar bastante explícito que os colegas que fizeram uso da palavra ontem não ameaçaram ninguém, eles não ameaçaram. O que eles disseram foi o seguinte, na medida em que houve, com outras palavras, mas o sentido foi esse, na medida em que houve uma ordem para constranger deputados que são tratados por extrema-direita ou ultra-direita, inclusive os seus funcionários, muitos dos quais não têm nenhuma filiação partidária, nenhuma vivência política, se voltarem aos gabinetes, será exercido o direito de defesa. Foi o que foi dito, apenas o que foi dito. Podemos fazer um debate extenso e profundo a respeito de pessoas armadas na casa. obviamente, pessoas que estão armadas, se estão armadas, por terem porte de arma para tanto, podemos fazer esse debate, acho até saudável que o debate seja feito, porém, este debate precisa ser feito ao lado de um plano de segurança para esta casa, porque não é possível que qualquer pessoa possa ingressar na casa sem se identificar, sem passar sequer por um detector de metal, estejamos todos obrigatoriamente desarmados, esperando a agressão. Quando eu ouvi o excelentíssimo senhor deputado Barba falar, fiquei com a sensação, deputado, que a preocupação seria de algum tipo de enfrentamento entre os parlamentares. Não acredito que algo do gênero poderia ocorrer. Qualquer pessoa que esteja, desde que titular de um porte de arma, qualquer pessoa que esteja armada nos gabinetes, nos corredores, na casa, obviamente, estará para defender as pessoas que trabalham e frequentam a casa. E dou aqui a minha opinião pessoal, respeitando a divergência, de que, haja vista a absoluta insegurança desta Assembleia, as pessoas estarem armadas, é algo que está plenamente justificado. E ouso ir além, é necessário. Com relação às pessoas que se dirigiram ao meu gabinete, depois de gritarem aqui de maneira absolutamente desrespeitosa com relação a mim, dizendo que queriam esfregar um papel na minha cara, com relação a essas pessoas que foram ao meu gabinete e foram extremamente agressivas com os meus funcionários, eu posso até passar detalhes na terça-feira, se vossa excelência entender necessário. Estas pessoas, na tarde de hoje, foram reconhecidas como pessoal da deputada Maria Isabel, deputada do PT, que é presidente da Comissão de Educação e é presidente da APOESP. Ela, na fala aqui que me precedeu, eu gostaria de falar na presença dela, mas ela, infelizmente, teve outras atribuições, precisou se retirar. Ela afirmou, o meu pessoal esteve aqui apenas para protocolizar um papel. O meu pessoal, quando vem aqui, conversa, porque sempre tem conversa, palavras da deputada com os policiais da casa. O meu pessoal, então, a deputada está assumindo publicamente, de maneira oficial, que aquelas pessoas que foram ao meu gabinete esfregar um papel na minha cara e constranger, como constrangeram os meus funcionários, é o pessoal dela. Eu gostaria, eu sei que é um pouco cansativo, mas de ler um trecho de um documento que está público no site da APOESP, que é uma instituição reconhecidamente presidida pela excelentíssima senhora deputada Maria Isabel. Está escrito, reunidos nesta sexta-feira, dia 24 de abril, ou seja, sexta passada, no vão livre do MASP, professores e professoras decidiram participar de greve nacional da educação no dia 15 de maio, dia do esquenta, para a greve geral da classe trabalhadora contra a reforma da previdência de Bolsonaro. E aí vai, fica decidido e várias decisões, e aí a parte que nos interessa. Isso em 26 do 4. Os professores também estarão em peso na Assembleia Legislativa no dia 30 de abril, data que os meus funcionários foram constrangidos dentro desta casa e que pessoas da deputada vieram esfregar um papel na minha cara. Os professores estarão em peso no dia 30 de abril, quando haverá reunião da Comissão da Educação e Cultura, que discutirá medidas para o monitoramento da execução do Plano Estadual da Educação, conforme determina a lei. A categoria também, por favor, prestem atenção nesta pedaça, a categoria também dará seu recado aos deputados e deputadas da extrema direita, que querem desmontar, privatizar e ou militarizar a educação pública. Lugar de polícia militar não é dentro da escola. Defender pautas é direito de todos nós. Agora, a presidente da POSP, que é deputada nesta casa, que é presidente da Comissão da Educação, deu uma ordem para o pessoal dela, pessoal que ela assumiu nesta tribuna ser pessoal dela, vir aqui dar um recado nos deputados que ela entende, classifica como de extrema direita. Não vou entrar no mérito de quem seja extrema direita, extrema esquerda, centro, isso não me compete. Ela deu a ordem. Ela deu a ordem, a ordem foi cumprida. A ordem está dada por escrito. Então, nós estamos, sim, diante de uma situação grave. A situação grave de uma deputada que instrumentaliza a Comissão de Educação para fins de uma categoria de um dado sindicato, porque nós não podemos também generalizar para todos os professores. Uma deputada que dá uma ordem por escrito, está no site da POSP, para que venham aqui dar o recado para os deputados de extrema direita. Mas não é só isso. E eu falo isso de maneira muito respeitosa para a vossa excelência, que é líder. E, como líder, precisa tomar providências, porque nós precisamos corrigir essas situações internamente. Um outro deputado da bancada do PT, nesta casa, em um evento oficial, contrário à reforma da Previdência, o que é legítimo, cada um defende o que entende melhor, conclamou a militância a constranger os deputados que ele chama de ultradireita. Ele falou textualmente, eu passo o vídeo para a vossa excelência e passo esse documento para a vossa excelência, a vossa excelência vai conferir, eu não criei nada, não fabriquei nada. Ele disse o seguinte, esses deputados têm que entender, eles são bons de tribuna, eles são briguantes na tribuna, mas eles têm que ser confrontados, eles têm que ser constrangidos na frente da casa deles, no trabalho deles, no caso aqui, na feira que eles frequentam, nos aeroportos, nas rodoviárias, onde eles estiverem. Eles têm que sentir o peso do povo. Vejam, as manifestações são legítimas, os pleitos são legítimos, mas a palavra utilizada foi constranger. Ele deu a ordem e a ordem foi cumprida. Graças a Deus e aos policiais da casa, não aconteceu nada mais grave. Entretanto, eu gostaria, na condição de professora de direito, de explicar que uma ordem com essas características constitui incitação. E se a ordem for cumprida de forma a ferir ou matar ou causar qualquer outro tipo de dano a pessoas, sobretudo a pessoas, quem deu a ordem é mandante e responde criminalmente pelo resultado. Então, vejam, senhores, nós não estamos discutindo aqui se a reforma da Previdência é boa ou se é ruim, se o plano de educação é bom ou se é ruim. Eu acredito que esse seja o espaço para que nós amadureçamos essas questões de maneira respeitosa. Eu acredito que eu estou conseguindo estabelecer uma relação respeitosa com o excelentíssimo senhor deputado Barba. No dia dos fatos, pedi a ajuda de vossa excelência. Vossa excelência ontem aqui narrou essa situação. Então, eu entendo que as pessoas que assumem posições de comando, posições de destaque, posições de autoridade, precisam ter responsabilidade pelo que falam, pelo que pregam e pelo que ordenam, porque as consequências também lhes serão atribuídas. É isso, senhor presidente. Terça-feira nós poderemos tratar de maneira detalhada sobre tudo isso, mas eu quero pedir à vossa excelência que olhe esse material, deputado Barba. Com a melhor das intenções. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada.